Porque na hora de abastecer, você costuma calcular aí qual combustível compensa mais? O preço médio do etanol em Três Lagoas, gente, está mais de um real barato, né? Está mais de um real barato do que a gasolina comum, tá? A gente vai entender um pouquinho melhor na reportagem da Tati Simon. É no álcool ou na gasolina? A clássica pergunta de todo frentista. E na hora de abastecer, tem muito motorista migrando para o etanol, que anda mais em conta nas últimas semanas. Eu vou de etanol. Por quê? Porque eu vou ficar dentro da cidade, eu só uso gasolina quando eu viajo. Mas dentro da cidade o etanol me ajuda. Compensa mais? Sim. Para mim, sim. Meu filho fala que não, mas eu acho que sim. Pelo menos vai menos dinheiro, né? Se está rendendo, eu não sei, mas vou economizar. É. Pelo menos vai menos dinheiro, porque o dinheiro está difícil, né? Então a pessoa tem que economizar no momento, né? O preço do litro do etanol vem caindo, tanto quanto o da gasolina. Segundo o Leandro Marani, proprietário de um posto de combustível em Três Lagoas, ainda assim, é importante o consumidor conhecer a autonomia do carro para sair na vantagem e economizar. Eles olham a placa, né? Do etanol bem mais barato hoje, né? E vai para o etanol, põe bastante gasolina. Aquele que faz média, custo, benefício, abasteia sempre com gasolina. E quem olha só para o preço ali isolado, vai para o etanol muitas vezes? Vai para o etanol. Na verdade, é cinco. Cada carro é cada caso, mas carro por carro, em média, no máximo, pode empatar. Ganhar da gasolina, não ganha. Precisa, sim, fazer as contas. Se o litro de um combustível for pelo menos 70 centavos mais barato que o outro, é porque compensa. Quem explica o cálculo é o diretor executivo do Simpetro em Mato Grosso do Sul, Edson Lazzarotto. Para que ele tenha o preço médio do preço do etanol comparado à gasolina, ele deve fazer a conta dividindo o preço do litro do etanol com o preço da gasolina. Se der abaixo de 70% ou 70%, compensa abastecer com o etanol. Importante também ele verificar como está o desempenho do seu veículo, pois alguns veículos novos já vêm com uma nova tecnologia que possibilita até um aproveitamento de 80% com relação ao preço da gasolina. Segundo o levantamento da ANP, o preço médio da gasolina comum em Três Lagoas é de R$ 5,43. Já o valor médio do etanol é comercializado a R$ 4,27, uma diferença de 79%. E significa que abastecer no etanol pode ser mais econômico. A pesquisa também mostrou que a gasolina mais barata é encontrada a R$ 5,18. E o litro do etanol de menor custo é vendido a R$ 3,99. Mesmo com uma diferença de R$ 1,16 entre o litro do etanol e da gasolina comum, ainda assim, na hora de abastecer, muitos consumidores ficam em dúvida do que de fato vale mais a pena. E na hora de decidir, as escolhas estão bem divididas entre o etanol e a gasolina. São Márcio, vai no álcool ou vai na gasolina hoje? Hoje eu vou na gasolina. Por quê? A gasolina rende mais do que o álcool. Para mim compensa que eu ando muito na venda, essas coisas, e eu ando muito na cidade, né? Para, toda hora para, então a gente, para mim a gasolina compensa por enquanto. Mesmo o litro do etanol estando mais barato? Sim, por enquanto sim. No etanol. Por quê? É, tá mais em conta, né? Tá compensando? Ah, mais ou menos, né? Na verdade, eu abasteço do outro lado. É a gasolina. Por quê? Ah, acho que a durabilidade é melhor também. Questão de frio, essas coisas, gasolina. Você não tem o costume de usar o etanol? Não. Sempre vai para a gasolina? Sim, algumas vezes eu já usei ele e acabou me dando problema, a moto fica um pouco lenta, acelera, fica falhando, essas coisas. Vi que o Carlos pediu para colocar 40 reais da gasolina. Não está optando pelo etanol, o Carlos? Não, não. Porque gasta mais, né? O álcool vai gastar bem mais. Parece que evapora, some. Aí eu só ando na gasolina mesmo. A autonomia do seu veículo vai funcionar mais na gasolina? Bem melhor. Anda mais e mais econômico que o álcool. Está compensando o etanol em relação à gasolina? Está compensando. Porque está bem mais barato, né? Com certeza. Fazendo as contas, vai compensar? Vai compensar. E roda bem seu carro no etanol? Tem diferença, você sente? Roda bem. O meu, pelo menos, roda bem. As principais mudanças no preço do etanol foram as duas reduções do ICMS feitas pelo governo do Estado. Desde que foram promulgadas as reduções tributárias sobre os preços dos combustíveis, o valor de revenda em Mato Grosso do Sul já caiu em média 25% nos casos da gasolina e do etanol. E quase 7% no caso do gás natural veicular, o famoso GNV. Então, vamos lá.